Saudações a todos, eu sou o Tchau Cruz e estou aqui essa semana para trazer todas as informações que aconteceu nas últimas rodadas da J-League. Essa semana especialmente eu estou em carreira solo, já que nosso amigo Elias Fallers está ausente devido a alguns problemas pessoais que ele precisou resolver. Beleza? Mas vamos lá, lembrando que o último programa do Renu Maru, espero que todos tenham ouvido, a gente falou sobre as rodadas 11, 12 e 13. E de uma semana para cá aconteceu mais 3 rodadas, além dos jogos adiantados, que aconteceu nesta quarta-feira, um dia antes da publicação deste podcast. Então vamos lá, vou falar das rodadas 14 e 15 e já destacando os jogos que eu achei mais interessantes. Na rodada 14 os resultados foram os seguintes, o Serio se obersiu por 3x0, a equipe do Raul Reds, o Sagan Tosso voltou a jogar, lembrando que o Sagan não jogava desde a roda número 10, quando alguns membros da sua comissão técnica foram diagnosticados com o Covid-19, por isso o Sagan parou de jogar algumas partidas, e agora volta, já que a situação foi normalizada graças a Deus. A equipe do Sagan jogou muito bem, venceu com a UFC por 3x0, a Hekimi do Eita jogando em casa perdeu para a equipe do UFC Tóquio por 1x0, Shonan Belmari e Viciocube ficaram no empate 1x1, o Vegota Sendai tomou um atropelo do Gamba Oscar, 4x1, bom resultado para a equipe do Gamba Oscar, o Nagoya perdeu para a equipe do Kashima por 3x1, bom resultado para a equipe do Kashima, o Shimizu perdeu para o Heysol por 3x1, e o líder, o Causac Frontal, venceu o Yokoomé F Marinos por 3x1, resultados mais interessantes da rodada 14, para mim foi o jogo do Cereço, uma boa vitória, o jogo do Gamba, claro, o jogo do líder também, e essa retomada aí do campeonato pela equipe do Sagantosso, 3x0, foi resultado bem interessante. Na rodada 15 a gente também teve os seguintes resultados, o Cereço jogando em casa venceu a equipe do Sabor por 3x0, bom resultado para o Cereço, colocando um pouco de pressão no líder, a equipe do Nagoya surpreendeu o Yokoomé F Marinos e venceu por 3x1, o Ura Reds jogando em casa no Saitama, empatou com o Sagantosso por 2x2, o Hiroshima atropelou o Shimizu que perdeu mais uma vez, 4x1, o Kashima venceu o Sendai por 2x1, o Kashua Reysol atropelou o Gamba Osaka, 3x0, o Oita empatou com o Shunanin 2x2, o UFC Tokyo venceu o Yokoomé F Marinos por 2x1, e o Kawasaki Frontal venceu mais uma vez, desta vez a equipe do Biscor por 3x2. Para mim, os jogos mais interessantes da Rodada 15 foi mais uma vitória da equipe do Cereço, o jogo mais maluco, acho que ninguém imaginava muito, a equipe do Nagoya vencendo a equipe do Marinos, o Varinos estava tentando uma crescente, é bizarro do resultado anterior contra o líder, mas a equipe do Marinos parecia que ia começar a engrenar umas cenas de vitórias, e isso acabou não acontecendo. A equipe do Sagantosso empatando com o Oral, jogando fora de casa, um bom resultado, talvez a equipe do Sagantosso, por ter ficado muitas rodadas sem jogar, acaba voltando com um pouco mais de gás, com as equipes que estão jogando várias partidas consecutivas, e também tem um fator também que durante esse tempo, provavelmente a equipe do Sagantosso, obviamente analisando o que está acontecendo no futebol japonês, conseguiu criar uma arma ou outra que pode ser bem interessante contra os seus adversários. E outro resultado bem interessante também, foi esse grande resultado do Cacho Reisol, 3x0 em cima do Gambaoska, um resultado bem interessante, a gente vai poder discutir um pouco mais sobre esse time do Reisol, que é um dos destaques da Liga da Tempura 2020, mas nem só de vitórias vive o Cacho Reisol, além, claro, da vitória do líder, né? É causar que o Frontal 3x2, a gente vai falar muita coisa sobre, pouco, na verdade eu vou falar muito pouco do Frontal nessa rodada, até porque a equipe está vencendo, teoricamente a equipe do Frontal, teoricamente não, né? A equipe do Frontal tem o melhor futebol do futebol japonês nesse momento, e só para você ter uma noção, nesses últimos cinco jogos, o Frontal teve apenas um empate e já fez 18 gols, então é um ataque fulminante, a gente volta a dar pequenos pitacos sobre o Frontal daqui a pouco. Bem, rodada 16, que é o que importa, a última rodada do final de semana, e o primeiro jogo que a gente vai discutir aqui rapidamente foi a vitória do Kashima Antlers em cima do Shimizu por 2x1. O Shimizu começou atacando bem e teve boas chances, mas foi o Kashima que encontrou o caminho no gol. Como a jogada que começou com o Léo Silva e chegou no Everaldo, a equipe de Barak abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Após o primeiro gol, o Kashima não demorou muito para ampliar o seu placar. Aos 32 minutos, Doi recebeu de zoom e ampliou o placar para 2x0. Daí em diante, o Kashima dominou a partida e teve algumas chances ainda no primeiro tempo, mas os gols acabaram não saindo. No segundo tempo, as coisas não mudaram muito. O Kashima continuou superior, perdeu muitas chances de gols e só aos 78 minutos o Shimizu conseguiu encontrar o golzinho para diminuir um pouco o placar. O chute cruzado do Dambda acabou acertando e o Shimizu assim diminuiu o placar. Com esse resultado, o Kashima chegou a sua quinta vitória consecutiva e já está a 6 jogos sem perder. Se a gente comparar com aquele começo conturbado do Zago lá no comecinho do campeonato, está tudo muito ok, muito melhor. Eu acredito que agora a equipe esteja entendendo um pouco mais como a maneira que o Zago trabalha e também o Zago deve estar entendendo um pouco melhor como as coisas funcionam no campeonato japonês. O próximo jogo que a gente vai discutir foi o empate entre o VCO Kobe e o FC Tóquio. O empate entre as duas equipes começou com o jogo bem aberto, apesar das poucas chances iniciais. O FC Tóquio estava mais presente ao ataque com os brasileiros, mas foi o Kobe que acabou abrindo o placar. O Furuhashi acertou a trave e, incrivelmente, essa bola após esse chute do Camisão 11 do VCO Kobe acabou ficando com o Sérgio Sampi, que procurou as opções, acabou tocando o Furuhashi que estava ainda perto da área ali e o Camisão 11 dessa vez optou por tocar para o Yasui, que estava livre de marcação e o primeiro gol acabou saindo. No primeiro tempo ainda, o Furuhashi conseguia a proeza de acertar mais um chute na trave, quase segundo gol do VCO Kobe, mas acabou ficando por isso mesmo. No segundo tempo, o FC Tóquio voltou a criar bem, principalmente com a dupla de brasileiros no ataque. Na casa dos 50 minutos, o Diego Oliveira avançou, tocou para o Tagawa, que arriscou um belo chute cruzado. A bola acabou desviando ali no Dailton e acabou entrando. Aos 57, o sistema ofensivo do FC Tóquio fez uma bela jogada. Dailton tocou para o Takahari, que encontrou o Diego na esquerda. Mais uma bela finalização do brasileiro, gol 2x1. Para tentar reverter esse placar, o Iniesta acabou entrando aos 59 minutos do segundo tempo e fez, mais uma vez, a diferença no meio de criação do VCO Kobe. A partir daí, a partida acabou avançando quase até o final do jogo com boas chances, tanto do VCO Kobe quanto do FC Tóquio. E aos 93 minutos do segundo tempo, uma falta, onde o Iniesta acabou cruzando a bola muito bem e o Dunkler acabou subindo mais que todo mundo, fazendo o gol do empate, dando números finais à partida. O próximo jogo que a gente vai destrinchar aqui foi a vitória de 4x3, Dura Reds, em cima do Conselho de Sapporo. Aos 11 minutos, pênalti de São Caracin em cima de Sekine, Sugimoto faz o primeiro gol 1x0. Oito minutos depois, Sugimoto intercepta uma rifada de bola lá da área defensiva do Urala para frente, corre o meio campo inteiro, finaliza muito bem em velocidade e faz o segundo gol. Um detalhe interessante é que o Sugimoto até esse momento não tinha feito nenhum gol no campeonato japonês. Aos 30 minutos ainda do primeiro tempo, o Nishikawa acabou falhando, aceitou uma cabeçada fraca e meio torta do J.Botroyd, após um cruzamento do Lucas Fernandes, 2x1. Quatro minutos depois disso, o Fukumori cruza, o J.Botroyd cabeceia forte e empata o jogo em 2x2. Um jogo maluco esse em Saitama. Aos 66 minutos do segundo tempo, um escanteio ali para a equipe do Conselho de Sapporo, o Sugimoto acaba... Na verdade, a bola acaba batendo no Sugimoto, acaba entrando, sendo o gol contra do atacante do Ural Reds e o Sapporo vira o placar até o momento 3x2. Depois do gol contra, o Urala tenta trabalhar um pouco mais a bola, começa a jogar um pouco melhor. E aos 35 minutos, o Yuriki, que tinha acabado de entrar, lança a bola para o Maquino, bem posicionado ali, teve uma bagunça dentro da área e no rebote ele acaba empatando, empatando o jogo, roda em 3x3. E no finalzinho do jogo, aos 94 minutos, o Martinos carrega a bola muito bem pela direita, ali na parte do gol da equipe do Sapporo, arrisca um toque cruzado ali, onde o Shibato acaba recebendo, finalizando e dando o gol da vitória para a equipe do Ural Reds. 4x3, um jogo muito interessante de ter assistido. O próximo jogo aqui que a gente vai conversar foi a vitória do Cereço Oscar por 2x1 em cima do Kama F Marinos. Até esse momento, a equipe do Cereço estava com 4 vitórias consecutivas já, e conseguiria mais uma, essa em cima do Marinos, e mais uma no meio da semana. O jogo começou melhor para a equipe do Marinos, logo aos 3 minutos ali, jogadinha entre Junior Santos e o Yuriki, e quase abriu o gol. Aos 25 minutos, mais uma jogada ofensiva ali, jogadores brasileiros do Marinos, mais uma jogadinha entre o Junior Santos e o Yuriki, que finalizou muito forte, e a bola acabou batendo. Esse chute foi meio de fora da área ali, foi bem interessante, quase que entrou. E o primeiro tempo, foi mais ou menos isso. O Marinos melhor em campo, trabalhando melhor a bola, tendo as melhores chances, e o Cereço jogando um pouco mais acuado, até porque o Marinos era muito ofensivo nesse momento do jogo. Mas gol que é bom, acabou não saindo. No segundo tempo, o gol do Marinos era questão de tempo para acontecer, a equipe era melhor, e foi os 51 minutos que o gol apareceu. O Marco Junior recebeu a bola na esquerda, acabou cruzando praticamente aqui dentro da área, e o Yuriki acabou fazendo o primeiro gol de cabeça. O Cereço começou a criar bons momentos no jogo, só depois de uma falta, aconteceu lá os 56 minutos do segundo tempo, que foi uma jogadinha ensaiada do Kiyotaki, e quase acabou resultando em gol. Dois minutos depois, em uma jogada ali pela direita, o Sakamoto recebeu, acabou passando entre três defensores, e acabou tocando a bola rápido com o Kiyotaki. O Kiyotaki acabou recebendo, chutando com um efeito muito bonito ali o chute do Kiyotaki, e o gol do empate. Mas na minha opinião, o goleiro, o Kajikawa, estava um pouquinho mal posicionado, e acabou ajudando no gol de empate da equipe do Cereço. Aos 64 minutos, Ito, jogador do Marinos, foi expulso, após ele perder na corrida, uma faltadora ali por baixo, e acabou sendo expulso, deixando o Marinos com a menos, tudo o que o treinador Marinos não queria ouvir. A Yuriki agora começaria a tentar se preocupar mais com a parte defensiva, já que estava com o jogador a menos, e estava vendo a equipe do Cereço melhorar pouco a pouco. O Marinos teve ainda uma boa chance com o Dyson Maeda, foi um lançamento que o Dyson acabou brigando perto da grande área, e acabou chutando, mas acabou errando, saiu muito forte, a bola acabou subindo. Aos 25 minutos, o Cereço trabalhava com mais calma a bola na defesa do Marinos, e a equipe do Marinos se fechou toda, mas foi meio que inevitável. O Sakamoto recebe na direita, procura o exato momento ali, pode tentar um toque cruzado rasteiro, a bola encontra ali o Takagi, que recebe e finaliza, dando bruxos finais da partida 2x1, o Cereço, mais uma vitória e mais uma derrota para o Marinos, o que seria muito ruim na tabela para a equipe de Okohama. O próximo jogo é a vitória do 8x30 por 3x0 em cima do Sendai. Esse jogo não foi muito o jogo do Sendai, as coisas não funcionaram, não teve muitas chances a equipe, e as poucas que tiveram acabou tendo um pouco de mais sorte em alguns momentos. O jogo foi muito igual, o primeiro bom momento de jogo aconteceu só os 34 minutos, o Matida trabalhou rápido a bola pelo lado esquerdo, acabou debrando o marcador, tocando para o Missal, que recebeu ali perto da área, e fez um cruzamento rasteiro e rápido, praticamente a bola quase entrou ali dentro da pequena área, e o Mitsuhira acabou marcando 1x0. Só no segundo tempo que a gente teve ali um bom lance de quase gol, e dessa vez foi do Sendai, foi um cruzamento, a bola acabou virando uma bagunça ali da área, mas acabou não entrando. Como eu falei, hoje não era o dia do Sendai. O Eita continuou muito superior à partida, na parte ofensiva, apesar da parte técnica do jogo ter sido muito abaixo, porque as duas equipes a gente sabe que tem algumas limitações. O segundo gol do Eita aconteceu ali depois de uma briga com o Koidi, o Koidi acabou chutando a bola para cima ali, quem acabou recebendo foi o Sinem, que recebeu, correu e tirou ali com categoria do goleiro polonês ali, o Slowik, o goleiro ali do Sendai, fazendo o segundo gol. Depois do segundo gol, o Sendai acho que já não tinha muito o que perder na partida, acabou indo todo para o ataque, tentando talvez fazer o primeiro gol, o que daria talvez a chance de um segundo empate, mas como eu disse mais uma vez, hoje não era o dia do Sendai. A bola acabou perdendo ali, o Sendai acabou perdendo a bola no ataque, dando contra-ataque para a equipe do Eita, ali o Sinem acabou pegando essa bola, lutando ali, vencendo o embate contra o zagueiro Simão, e deixando ali o Tanaka livre de marcação, fazendo o gol, já na bagunça, que era a defesa do Sendai, dando números finais 3x0, mais uma derrota aí, do incaível Vegado Sendai. Yoko Hama FC 3, na Goi Game para os dois, o jogo começou um pouquinho melhor do Nagoia, aos 12 minutos teve ali um cruzamento que não deu muito certo, mas o lateral Yoshida acabou pegando essa bola fora da área, e acertando um belo chute ali, marcando 1x0. Sete minutos depois, a equipe do Yoko Hama começou a trabalhar um pouco melhor a sua posse de bola, e o que eu vou falar para vocês agora, acredito muito que seja a jogada principal da equipe do Yoko Hama FC, que seja esse, quase esse, em aspas, quase esse tic-tac muito rápido ali, com passes curtos, que eu acho que é uma coisa que vem funcionando bem para a equipe do Yoko Hama, e acredito sim que seja a sua melhor arma nesse momento. Foi ali praticamente um triângulo de toques entre o Tashiro, o Seko e o Matsura, são toques rápidos de bola, o passe final tinha um endereço ali para o Koukisaito, mas o zagueiro do Nagoia, o Maruyama, acabou tentando desviar a bola, mas acabou desviando errado, num carrinho, a bola acabou sobrando ali dentro da área, e o outro Saito, o Koukisaito, acabou finalizando forte, marcando, empatando o jogo 1x1. Dois minutos depois, mais um gol do Yoko Hama FC, um escanteio para o time da casa, lançamento, uma bagunça, e o jogador Chi-Chi, na pronúncia eu acredito que deve ter errado, então vocês aí que manjam um pouco mais, me corrugem depois. Agora, aproveitando, finalizando, e fazendo o segundo gol do Yoko Hama FC. Uma observação aqui, ainda no primeiro tempo, o Koukisaito fez uma jogada sensacional dentro da área, cortando ali os zagueiros várias vezes ali, conseguindo um cruzamento bem bacana, mas o Matsura acabou errando a finalização, e acabou perdendo essa grande chance, seria um belo gol, principalmente pela assistência que o Koukisaito daria. No segundo tempo, o Nagoya procurou se encontrar, trabalhando um pouco melhor a bola, fez as substituições muito cedo, e isso meio que deu ali bons resultados. Teve até uma tentativa de gol de bicicleta do Matheus, que acabou não virando nada, mas o próprio Matheus faria o segundo gol do Nagoya, aos 103 minutos ali. Após receber um passe consciente do João Schmidt, que teve ali uma bagunça ainda na área ali, o João Schmidt recebeu a bola, tocou na saída ali do goleiro Minami, que também estava adiantado e bem errado no lance, e o Matheus acabou fazendo o segundo gol, até o momento, empatando o jogo em 2x2. Mas, aos 78 minutos, Senuma recebe o toque dentro da área ali do Matsura, e finaliza no canto, para dar vitória ao time da casa, e mais uma vitória para o nosso querido Yokama FC. Só deixo a observação só que, nesse lance que gerou o gol, na minha opinião, o jogador estava um pouco impedido ali no lançamento, mas como não tem vara esse ano, acabou ficando por isso mesmo, então final 3x2. O próximo jogo foi um resultado muito interessante, surpreendente. A equipe do Sagantosso venceu o Cacho Reissol por 2x1. Aos 24 minutos, o Mihara cruza na área ali do Sagantosso, o Eça desvia essa bola, para mim ele tentou chutar para gol, mas a bola acabou indo para muito a esquerda, mas acabou subindo com um passe, e o Longac acabou chutando forte, abrindo o placar e fazendo o seu décimo sexto gol. O Longac é o artilheiro da G League, até o momento isolado. Eu não preciso nem dizer também, galera, que durante todo esse jogo, o Cacho Reissol foi muito mais produtivo, procurou muito mais o gol, e quase fez o segundo gol ainda no primeiro tempo, mas acabou faltando pequenos detalhes, talvez ali para a equipe do Cacho Reissol sair pelo menos com empate. No T1, o Goia acabou tendo a chance de ampliar o placar, mas acabou errando, e no finalzinho do primeiro tempo, o Koga tentando evitar um cruzamento do Hayashi, acabou sendo um carrinho, pênalti, o próprio Hayashi foi lá e converteu, dando 1x1 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, como eu falei, o Reissol muito melhor, trabalhando mais a bola, e perdendo muitas chances consecutivamente. A equipe do Sagantosso foi um pouco mais inteligente, começou a esperar a bola um pouco mais no contra-ataque, e foi por aí que eles acabaram encontrando a sua chance de gol. O Ushida, trabalhando a bola do lado esquerdo, fez um toque para o Harakawa, o Harakawa muito consciente, bateu a bola com muito efeito na entrada da grande área, fazendo o Sagantosso, 2x1, uma grande finalização, um gol muito bonito do Harakawa, recomendo que vocês se procurem nos highlights. Daí em diante, o jogo se arrastou, o Cacho Reissol começou a se cansar, ficou um pouco apagado, e não conseguiu nem sequer o empate, final de jogo, 2x1, Sagantosso. Gamba Osaka 0, Shinobomari 1. Antes de falar desse jogo, tem alguns dados que eu achei bem interessantes. O Elias me enche muito saco quando o assunto é Gamba Osaka, mas prestando atenção nos dados, fora das partidas, eu achei algumas coisas bem relevantes. O Gamba até o momento tem 7 vitórias no campeonato. Dessas 7 vitórias no campeonato, 6 delas foram com jogos onde o Gamba fez pelo menos 1 gol na primeira etapa. Ou seja, começa-se a criar, a imaginar, já que os números tendem a não mentir, que o Gamba tende a jogar melhor quando ele faz pelo menos 1 gol, ou abre o placar primeiramente no primeiro tempo. Nesse jogo, isso acabou não acontecendo, o primeiro tempo foi muito ruim, e a equipe do Gamba e também a equipe do Shinobomari fizeram o primeiro tempo ali para esquecer, com pouquíssimas chances, as bolas muito rifadas, e acabou ficando por isso mesmo. Só aos 74 minutos do segundo tempo, que o Okamoto ali, jogador de Shinobomari, tentando achar um buraco ali na defesa do Gamba Osaka, tocou para o Caneco, que apareceu como opção de passe, o Caneco também trabalhou um pouco melhor a bola, e fez um cruzamento rápido e rasteiro. A bola acabou atravessando toda a grande área da equipe do Gamba Osaka, e chegando lá no Ono, do lado direito, o Ono acabou chutando muito bem, finalizando ali no cantinho, 1x0 o Shinobomari. Depois disso aí, o Shinobomari se fechou, até porque o Shinobomari, como eu falei, também não joga um primordial futebol, e dali em diante, o Gamba teve diversas chances, teve mais pós de bola, mas o resultado foi meio que inevitável. O Sami tentou duas vezes, o Patrick tentou uma cabeçada, o Ademir tentou chutar de fora da área, acabou sendo a trave, e nada disso acabou funcionando. O Gamba acabou perdendo pela sexta vez do campeonato, e continua aquele martírio. Será que o Gamba vai voltar rapidamente, a jogar aquele futebol vistoso antigamente? Deixo aí em aberto, para vocês estarem discutindo nos comentários, principalmente os torcedores do Gamba Osaka. O último jogo da rodada, número 16, que a gente não comentou ainda, foi a vitória, o Massacre, mais uma goleada, do Calzac Frontale, e dessa vez em cima da vítima, Sanfrest Hiroshima. Pois é, galera, não está tendo muito jeito. Ninguém está conseguindo bater de frente com o Frontale nessa temporada. Os números já indicam que esta é, e pode ser ainda mais, a melhor campanha de uma equipe japonesa na J-League. Isso é muita coisa, independente se você gosta, não da equipe do Frontale. É um modelo de futebol que está funcionando muito bem, a gente vai continuar acompanhando aí, e a gente espera que seja uma excelente campanha, mas que não fique só na J-League. Eu espero que o Frontale leve isso também para os seus jogos fora do Japão, para mostrar realmente que uma equipe japonesa pode estar no topo da Ásia mais uma vez. Bem, nesse jogo, teve gols de vários jogadores. Teve ali um double do Tanakinha, teve o primeiro gol aos 14 minutos, no segundo tempo, teve gol do Leandro Damião, do Yamamura, aos 51, o Tanakinha fez o seu segundo gol, e já era 4 a 0, e o Yu Kobayashi, aos 88 minutos, fez o quinto e último gol do Frontale de pênalti. O Asano, aos 90 minutos, fez ali o golzinho de honra do Sanfis Hiroshima, final 5 a 1. Antes de falar da classificação da J-League 2020, a gente teve mais quatro jogos que aconteceu no meio dessa semana, aqui no dia 16, que foram três jogos adiantados das rodadas 24, 25, e um jogo atrasado do Sagantosso, que foi colocado em ordem agora. Lembrando, como a equipe do Sagan tem vários jogos atrasados, vai ser muito normal a equipe do Sagan estar jogando no meio da semana. Os resultados foram o seguinte, o Sagantosso perdeu para a equipe do Sapporo por 2 a 0, a equipe do Yokama Marinos venceu por 3 a 0 a equipe do Chimizu, esse jogo foi pela rodada 24 que foi adiantada, e da rodada 24 a gente teve também 8 a 33, FC Tóquio 2. Da rodada 25, Ceresu Osca 1 vice-cobre 0. O Ceresu venceu o jogo apesar de ter jogado praticamente metade do jogo com o jogador a menos, o Tokura foi expulso lá pelos 33 minutos da primeira etapa, depois de tentar uma dividida com o goleiro, ele acabou chutando o goleiro e acabou sendo expulso. Uma expulsão que ao meu ver foi corretíssima, o Tokura acabou machucando o goleiro do vice-cobre, então foi uma expulsão muito assertiva, mas, mesmo assim, o Ceresu se impôs em cima do vice-cobre, acabou vencendo com o cruzamento de Sabato que o Caquitano acabou desviando e fazendo o gol. Realizado esse, muito interessante, porque essa vitória do Ceresu mantém ainda vivo o campeonato, o Ceresu não deixa o Kazak Frontale abrir muitos pontos de diferença para os demais competidores, então acho que esse é um jogo que foi interessante a gente estar comentando aqui. Antes de falar aqui da classificação, eu pedi para o nosso amigo Thiago Bontempo mandar a sua opinião sobre os destaques da rodada número 16, ele vai falar bastante ali da equipe do Ceresu Oscar e a campanha que ele está fazendo até o momento e eu também pedi para o Thiago Bontempo comentar com a gente o que ele achou de um assunto extra-campo que apareceu muito no Twitter aqui no Brasil na última semana que foi aquele caso que aconteceu lá na rodada 13 entre o jogo de Okama FC e Ceresu Oscar que ali o Ceres acabou vencendo e teve alguns torcedores do Okama que mostraram o medo do meio eles acabaram sendo identificados e punidos e acabou tendo uma pequena discussão alguns torcedores aqui do Brasil acham que isso foi um pouco demais que isso tira um pouco da liberdade de como o torcedor pode se portar durante os seus jogos protestar e tudo mais e acabou tendo ali uma mini discussão em algumas redes sociais então também pedi para o Bontempo estar dando os seus pitacos sobre o assunto depois do Bontempo eu já volto para a classificação e a gente vai falar rapidamente sobre a DJ2 e a DJ3 fala aí Thiago Bontempo Fala Elias Thiago Cruz tudo bem com vocês? sobre essa última rodada da J League eu quero destacar primeiro a campanha que vem fazendo o Cereso Osaka é uma campanha digna de campeão se você pegar a tabela dos outros anos olhar lá a classificação da 16ª para a 17ª rodada em vários anos o Cereso seria líder com essa campanha que está fazendo agora que o Taquê está liderando esse time finalmente ele está jogando tudo que sabe é a melhor temporada dele desde que voltou da Europa fez um golaço contra o Marinos gol de craque mesmo tem o Sakamoto também uma das revelações do campeonato mais uma vez foi decisivo e nem precisa falar da defesa incluindo o melhor goleiro do campeonato mas isso aí vocês já estão cansados de saber o problema é que tem o Kawasaki Frontale fazendo o que é até agora a melhor campanha da história da J-League em todos esses anos acompanhando a J-League eu nunca vi um time jogar tão bem quanto esse Kawasaki Frontale de 2020 Kaoru Mitoma Kriota Oshima os dois estão fazendo temporada nível de MVP tem o Yuko Bayashi e o Leandro Damião se revezando no ataque fazendo gol toda semana o Yenaga que ainda está jogando o fino da bola o Hatate que está despontando agora o jovem Aotanaka que é uma maior promessa para a posição de volante da atual seleção olímpica tem Morita o Akisaka Manabu Saito todos jogando bem quando entram o time está ajeitadinho demais se o golfinho conseguir manter esse ritmo até o final vai definitivamente entrar para a história sobre esse lance do Yokohama FC que os teve cinco torcedores suspensos por três jogos por mostrar o dedo do meio para os torcedores do Cereso Osaka eu vi pela repercussão que teve aqui no Brasil vi muita gente comentando como se fosse um absurdo uma coisa sem sentido como assim como se fosse uma coisa banal mas acho que antes de criticar isso daí primeiro tem que entender a cultura japonesa porque a forma como os japoneses pensam são diferentes da gente então não dá para olhar com esse mesmo olhar que a gente vê o futebol daqui porque por mais que aqui seja normal você xingar todo mundo no estádio falar palavrão o tempo inteiro o Japão não é isso não faz parte da cultura deles a cultura do Japão em primeiro lugar respeita o próximo e para eles é importante respeitar não importa onde você esteja então eles consideram importante isso você respeitar respeitar os jogadores respeitar os torcedores durante o estádio durante o jogo dentro do estádio até por isso que lá o futebol é considerado um programa de família vai gente de toda a idade por isso que não tem briga por isso que é que é seguro então eles valorizam muito essa parte do respeito então é é parte da cultura da cultura japonesa da forma de pensar deles da tradição do povo e acho que tem que por mais que para a gente para muita gente aqui no Brasil isso não faz o menor sentido eu acho que é importante você respeitar primeiro tentar entender a cultura a cultura deles porque aí você vai ver que é algo que que do ponto de vista deles faz faz todo sentido e pelo menos na minha opinião a gente a gente tem muito a aprender com os japoneses nessa questão de respeito ao próximo é isso aí muito obrigado Bom Tempo pela sua participação e pela sua ajuda sempre e é claro que eu concordo plenamente com as opiniões do Thiago Bom Tempo e a classificação é o seguinte o Cazaki Frontal é livre com 44 pontos seguido do Cereso Ossaca com 39 em terceiro um pouquinho distante agora o UFC Tóquio com 32 pontos com 27 em quarto quinto e sexto está o Nagoya Gramps uma excelente campanha até o momento o Kashima Andlers e o Raw Reds em sétimo o Kashua Ressol com 26 pontos em oitavo o Yukon F Marinos com 24 pontos o Gamba aparece em nono com 23 o Sanfisio Hiroshima é o décimo com 21 pontos o Viseokobi aparece apenas em décimo branco colocado com 20 pontos em 19 com 19 pontos em décimo segundo está o Oita em décimo terceiro está o Sapporo com 17 pontos mesma numeração do Yukon F C que é o décimo quarto o Sagan Tosso aparece com 14 pontos na décima quinta colocação e os três últimos Vegata Sendai com 11 Shunomori com 9 mesma pontuação de Shimizu que é o último colocado também com 9 pontos na J2 a situação é o seguinte meus amigos temos novo líder no campeonato Gira Vansky da Kyoshu aproveitando os vacilos do Vivari Nagasaki que não vence nas últimas quatro rodadas e é o novo líder do campeonato com 3 pontos diferentes o resultado da rodada 19 que é a rodada atual foram os seguintes o Gira Vansky e o Takiyushu venceu por 2x1 ao Briax Negata o Mithu Roli Hoki venceu por 4x2 o Renou Fiamaguchi o Omiya Arididia empatou com o Matsumoto e a Maga em 1x1 o Kioto Sanga venceu por 1x0 o Ryukyu a Vispinha Fukuoka venceu o Machida por 2x1 e aí começou os empates seguidos o Okayama empatou com o Kofin 0x0 Toshiki o Vivari Nagasaki ex-líder empatou com o Jubili Wata 0x0 e o verde Tokyo perdeu para o Kusatsu por 3x1 como eu falei nas últimas 4 rodadas o Vivari Nagasaki empatou 3x1 enquanto nas últimas 4 rodadas a equipe do Gira Vans venceu duas partidas consecutivas tem um empate e uma derrota mas com esses resultados foi o suficiente para o Gira Vans que está aqui o Chuseiro o novo líder com 3 pontos de diferença e a classificação geral na J2 está o seguinte após essas 19 rodadas o líder como eu já falei Gira Vans que está aqui o Chute 41 pontos seguido do Vivari Nagasaki com 38 3 de diferença mas acredito que essa luta pelo topo do campeonato vai ser ainda bem interessante muito longa em terceiro está o Tokushima Fortes com 37 pontos um pontinho apenas do Vivari em quarto o Kofu com 32 já um pouquinho mais longe em quinto a Vispa Fukuoka com 31 pontos sexto Kyoto com 30 sétimo Jubiliwata com 29 oitavo Albrex Nigata com 29 e aí vem uma turminha de nono a décimo primeiro com a mesma pontuação 27 pontos verde Machida Zelva e Toshige um pouquinho mais para baixo a gente pode ver o Omiya em décimo terceiro com 25 pontos o Chiba está um pouco mais abaixo com 23 em décimo quinto e lá embaixo do campeonato lembrando que também não tem rebaixamento na temporada 2020 na J2 e os dois últimos colocados o Kusatsu com 16 pontos e o Renofi Yamaguchi amargando a última colocação com apenas 13 pontos em 10 em vigésimo segundo certo galera e para finalizar o programa vamos passar rapidamente pelos acontecimentos da J3 de J3 que tem o nosso líder o Blaubitz aqui está com 36 pontos e o Rasu Komuto é o segundo colocado com 32 os resultados da última rodada foram o seguinte lembrando que a rodada atual da J3 foi a décima quinta e os jogos foram os seguintes Nagano Parseno venceu o Cereso Osaka sub-23 por 2 a 0 o Fukushima perdeu para o Kagoshima por 4 a 1 o Blaubitz venceu o Imabari por 1 a 0 o Manhauri perdeu para o Gifo 3 a 0 o Ruaz Komuto venceu o Sagami Hara por 2 a 0 o Totigi venceu o Azuclaro por 1 a 0 mesmo resultado que o Toyama venceu o Gamba Oscar sub-23 o Fujieda venceu por 2 a 1 o Kamata Maré e o Glura Murioka perdeu para o Yoko Raminha Soccer Club por 3 a 1 a classificação como eu falei tem Blobitz em primeiro e Ruaz Komuto em segundo seguindo o Totigi com 30 pontos o Partido Nagano aparece apenas em quarto com 26 mesma pontuação do Kagoshima United e do Fujieda em sexto colocado o Gifo vem em sétimo com 25 pontos e o Katalier Toyama em oitavo com 24 a classificação continua e lá embaixo nas últimas colocações temos em décimo sétimo o Kamata Maré com 8 pontos e o Lanterna até o momento é o Seresu o Sakasubo 23 com apenas 7 pontos muito bem e para finalizar de vez para quem quiser acompanhar os jogos da próxima rodada da J League vai lembrar que a décima sexta rodada da J3 tem joguinhos nos dias 18 e 19 com jogos a 11 e meia às 3 às 5 e às 6 e 7 horas da manhã quem quiser acompanhar alguns joguinhos da J2 lembrando que sempre tem um jogo passando ao vivo pelo canal oficial da J League Internacional mas quem quiser procurar os joguinhos a rodada número 20 da J2 acontece nos dias 19 e 20 com joguinhos às 2 às 3 às 5 às 6 às 7 e às 7 e meia da manhã e a elite do futebol japonês a bola vai rolar pela décima sétima rodada nos dias 19 e dia 20 também com joguinhos às 2 horas da manhã tem um joguinho de Sapporo e Gamba Osaka o joguinho naquele hora mais de boa para a gente estar acompanhando e o resto da rodada acontece aí nos horários das 4 5 6 6 e meia e 7 horas da manhã certo galera espero que vocês tenham gostado muito obrigado pela paciência e por ter ouvido esse programa solo um forte abraço para todos vocês fiquem com Deus e até semana que vem com mais Renomaru e aí ae 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 Obrigado.